Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Uma notícia urgente acaba de chegar. O ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro do PL, foi internado às pressas em um hospital em Orlando, na Flórida, com dores abdominais. A unidade médica estaria investigando uma potencial nova obstrução intestinal das aderências das alças do intestino. Um amigo de Bolsonaro que passou as primeiras informações. Ainda não tem nenhum boletim médico oficial sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro. Nós do canal Márcio Novaes desejamos melhoras para Jair Messias Bolsonaro. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.